Música Salve, salve galera do Central, aqui é bem-vindos a mais um vídeo de oferta relâmpago da Book Week E como eu não canso de dizer, se você deixa pra comprar esses quadrinhos mais pro final do dia Você perde a oportunidade de eventualmente comprar ele mais barato Porque quando esgota, volta ao preço anterior Tem a promoção de importados também, onde você compra 4 e o mais barato é grátis Vamos começar aqui com o Witches, material do Scott Snyder, da editora Darkside Books Uma publicação bem bacana de terror, teve resenha aqui no canal Central HQ Tá com 51% de desconto, sendo por R$29,60 Black Hole do Charles Burns, uma HQ mega premiada e eu acho ela foda Entrou pra minha lista de melhores do ano, acho que de 2017, quando ela foi lançada Com 52% de desconto, saindo por R$33,50 Tem algumas obras de terror, como o box de grandes obras de Bram Stoker Manual do Escoteiro Mirim, volume 2 Publicação da editora Abril Jovem, que tá com 60% de desconto, saindo por R$15,90 Hellboy para paragens exóticas, volume 7 Publicação da editora Mythos E galera, Hellboy, todos os volumes valem a pena Pode ser que alguns sejam melhores do que os outros, mas não tem nenhum que seja ruim Então é garantia de boa leitura Tá com 37% de desconto, saindo por R$44,10 Super Deus de Warren Ellis, que termina uma espécie de trilogia Que tem verão negro, qual que é o outro? Ah, me fugiu lá, mas enfim Super Deus é o que fecha a trilogia e é o melhor dos volumes São volumes independentes, você não precisa ter lido necessariamente os volumes anteriores Ah, lembrei, o segundo volume é um herói nenhum Publicação que tá com 49% de desconto, saindo por R$30,30 Entrou pra minha lista de melhores do ano Galera, eu recomendo vocês que ficaram com dúvida aí se esse material realmente é bom ou não Assistam as resenhas que eu faço, mesmo que sejam mais antigas Pra vocês terem uma ideia se os materiais se encaixam ou não no seu gosto Cavaleiros do Zodigo, Casa em Ban, volume 4 Publicação da editora JBC, com 44% de desconto Sendo por R$36,30 Coleção histórica Marvel, Torneio dos Campeões, volume 1 Publicação da editora Panini Comics Que traz um dos primeiros crossovers ou mega saga da Marvel Comics Tá com 35% de desconto, sendo por R$16,80 Magneto infame do Charles Burns Publicação da editora Panini Comics Tá com 42% de desconto, R$16,80 E é um material muito legal Nós temos um Magneto mais cruel Agindo assim, bem semelhante ao Justiceiro Então, tem uma pegada mais pesada essa publicação Preacher Guerra ao Sol, volume 6 Publicação clássica do Garfienes com Steve Dillon Série vencedora do prêmio Weissner Que tá ganhando republicação, atrás de republicação Conforme esgotam os volumes, a Panini relança 30% de desconto, sendo por R$45,50 Mimona material da editora intrínseca Eu não canso de falar bem desse material Que venceu o prêmio Weissner Galera, confiem porque essa é uma publicação diferente Bem irônica Ó, material foda Vamos descer aqui com Pantera Negra Vingadores do Novo Mundo, livro 1 Material que tá com 32% de desconto Saindo por R$28,50 Noite de Trevas Metal, volume 5 Publicação que tá com 36% de desconto Saindo por R$13,40 Temos mais mangás aqui Como toca o Google, o Ordem Pantimeno, volume 13 Flash, a Guerra dos Gorilas Material que tá com 37% de desconto Saindo por R$20,10 Então é isso daí galera Lista na descrição com mais alguns materiais E se for fazer suas compras Faça pelos vídeos do canal Central HQ Um abraço pra todos e fui!